Se você está indeciso, ou se você sempre anulou o voto, se você sempre achou que nenhum dos dois lados pressa ou vai resolver alguma coisa na sua vida, eu não vou aqui te converter ou tentar te mudar a ideia ou de opinião sobre isso. Só vou trazer aqui um ponto de vista para tentar esclarecer algumas coisas. Embora você possa ainda anular ou se abster de votar, pelo menos você sabe que aquele lado que ganhou ou perdeu poderia ser pior ou melhor, embora você não se importe. Farei a seguinte metáfora, imagine que o Brasil seja um mercadinho. Tem uma cidadezinha lá que tem um mercadinho com um dono que está lá por 12 anos. E está muito ruim, a situação está muito feia. Então você quer mudar o dono do mercadinho para ver se melhora. E você consegue, você coloca um novo dono lá. Se esse novo dono fizer as mesmas coisas do mesmo jeito que o dono anterior, ele vai entregar um resultado igual, ou seja, ruim. Agora se ele resolver fazer as coisas da própria ideia, com a própria cabeça, do jeito dele, entregar um resultado pior, mas acabar com a qualidade do mercadinho, parece até que o mercadinho nem vai durar mais, né? O dono anterior ainda mantinha o mercadinho, por mais ruim que seja. Agora se vier um novo e parece que ele vai fechar e falir de vez, Então filho, o dono novo é muito pior. Ah, mas então eu deveria voltar com o dono anterior que estava ruim? Bom, se vai piorar antes um dono ruim que mantinha o mercadinho aberto, do que um que vai falir e fechar ele de vez. Mas aí você pode dizer, Ah, mas talvez o dono novo acumulou problemas do anterior. Essa muleta de usar o dono anterior para justificar o seu fracasso, não cola nessa situação. E veja bem, os problemas acumulados do dono novo nunca surtiram efeito, talvez não tivesse tanto problemas acumulados assim, muito pelo contrário. Vamos observar como o dono anterior tocava o seu negócio. Bom, o dono anterior resolveu a maioria dos problemas do mercadinho, não faltava produto, todo mundo era bem pago, pago em dia os funcionários dele. Ele conseguiu levar o mercadinho para o sexto melhor mercadinho da cidade. Quando ele pegou que o dono era outro, o mercadinho estava lá em trigésimo e pouco, agora era o sexto. Então talvez o dono anterior, por mais que você achasse que a situação não era tão boa, estava fazendo pelo menos a sua obrigação, o mínimo. Agora o dono novo está praticamente quase falindo, o mercadinho. E se bobear, ele ainda vai tirar os produtos básicos de necessidade que todo mundo precisa para colocar só arma. Você pode alegar, ah, mas o dono novo não tem culpa, ele era bem intencionado. Ora, o inferno é cheio de boas intenções. Uma vez que você assume para si a responsabilidade, você diz assim, dá que eu bato a bola no peito, eu que vou finalizar. Você tem a obrigação de apresentar resultados. Se você não consegue, você recolhe-se, a sua incompetência, assume que não deu certo e dá espaço para o outro que estava se saindo muito melhor. O problema é que o dono novo é extremamente arrogante e mentiroso. Ele vai mentir e fingir que está tudo certo, mesmo que você veja que tem um problema gigante, que está faltando produto no mercadinho, a qualidade está péssima, o serviço está péssimo, os funcionários são mal educados, a gente ameaça toda hora que você ousa reclamar. Além de tudo isso, é capaz de ele tirar o pouco que resta dos produtos que você precisa para sobreviver e no lugar, no mercadinho, é colocar só armas. E ai de você reclamar que é capaz de ele usar essas próprias armas para dar um tiro na tua cabeça e acabar com o seu Estado Democrático de Direito. E aí, sem esse importante Estado Democrático de Direito que você perdeu, você jamais vai se livrar desse cara. Esse novo dono vai ser a sua única opção, porque ele quer acabar com todos os outros mercadinhos e com o seu direito de escolher um novo no futuro, um muito melhor. Ou seja, se você tem como opção colocar o anterior, que pelo menos vai te dar o direito de afastá-lo, se não der certo, ou que vai te dar a opção de escolher um muito melhor, acho bom que você entenda este lado, este porém, este ponto de vista. Eu sou o professor de arte de Catunissa Raposa, um renomado ninguém. Eu espero que você consiga ter entendido essa metáfora com o Brasil e que você talvez não mude de ideia, talvez você anule ou não vá votar, mas pelo menos você está consciente dos dois lados e do risco que está correndo. Aí fica a critério de cada um. Eu espero que no fim das contas, lá na hora, você faça o certo. E assim a gente possa escolher até uma opção muito melhor e mais próspera no futuro. É disso que se trata. E não, eu não estou tentando te convencer a votar do meu lado, ganhar voto porque eu tenho alguma ligação com o dono do mercadinho ou com o dono que eu gostaria que entrasse. Eu só estou querendo que eu e você possamos entrar naquele mercado e reclamar e fazer o que a gente quer e ter nossos direitos garantidos e que os produtos voltem na prateleira e que nenhum funcionário vai me ameaçar de vida ou continuar matando aqueles que ousaram reclamar do dono atual. Então, abraço, até dia 30 e vamos torcer para o melhor.